Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal passando aqui bem rapidinho pra avisar vocês sobre alguns itens limiteds que já estão acontecendo aqui no Roblox E lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like, seu hype e também seu comentário E não esqueçam que vocês podem ajudar o canal se tornando um membro, então vamos lá! Bom gente, então nós vamos ter esse Ink no ombro com 3 mil unidades de estoque, ele ainda não está acontecendo, tá pessoal? Ele depende de meta, vai estar acontecendo aqui nesse mapa, Frack Terra, pessoal, Jackpack Delivery RP, tá? E aqui está falando, pessoal, que pra gente pegar este item aqui, nós precisamos estar chegando aqui em 5 mil likes, tá? Na experiência, tá? Então se você ainda não deixou o like aqui nesse mapa, pessoal, já deixa o like, só que pra você estar deixando o like aqui, ó Você precisa estar entrando primeiro aqui dentro da experiência pra poder estar deixando o like, tá? Então entra aí, pessoal, no mapa, sai e depois vocês deixam o like, ok? Bom galera, vai estar entrando aqui no mapa e ainda não tem nada aqui falando do item, né gente? Então nós precisamos estar esperando o mapa atingir 5 mil likes pra estar tentando pegar este item, tá? Eu sei que aqui pode ser que tenha alguma missão pra estar fazendo, tá? Mini jogo, alguma coisa do tipo, tá? Igual tá aparecendo aqui, ó, Let's Go, né? New Delivery, então deve ter aí algum mini jogo que a gente vai precisar estar fazendo, tá pessoal? Pra estar conseguindo pegar o item assim que ele for liberado, tá galera? Então assim que for liberado o item aqui no mapa, eu vou estar avisando vocês aqui na comunidade do canal E também vou estar trazendo um vídeo, tá gente? Então se você não deixou o like ainda aí no mapa, pessoal, já deixa o like pra gente estar pegando esse item Porque ele é muito bonitinho Também temos, pessoal, essa espada doce com 7 unidades de estoque Esse item aqui, pessoal, é pra quem for premium Se você for premium aí no Roblox, você vai estar conseguindo pegar ela, tá? Tá acontecendo aqui no premium para o GC Bom, galera, vai tá entrando aqui no mapa, tá? E basicamente pra vocês estarem pegando o item Vai tá vindo pra cá, beleza? E o item, ele está aqui, tá? Então pra vocês estarem pegando o item Precisa de 172.800 pontos, tá? Aí é ficar aqui no mapa Então é ficar aqui no mapa, tá galera? Pra vocês estarem conseguindo pontos aí, tá? Cada um segundo ganha um pontinho, tá pessoal? Então basicamente é assim que funciona, ok? Também temos, pessoal, esse rosto Kawaii Blush Com 200 unidades de estoque E está acontecendo aqui no Train for o GC Bom, galera, vai tá entrando aqui no mapa E basicamente pra vocês estarem pegando pontos aqui Vai tá clicando aqui em Train, tá? Pra vocês estarem treinando seus pontos, tá? Tem aqui dois temporizadores, tá galera? Então você tem um temporizador pessoal aqui Que a cada 15 minutos você vai tá ganhando 5 mil pontos, tá? E tem o temporizador aqui do servidor Que a cada 25 minutos vai tá ganhando 15 mil pontos e uma vitória, tá gente? Então se alguém do servidor se mexer Vai tá resetando esse tempo e vai tá começando de novo, tá? E se você se mexer vai estar resetando o seu tempo, tá? Então não pode se mexer Vai tá clicando aqui nas bolhas pra tá ganhando mais pontos, pessoal Vai clicar aqui no presentinho a cada tempo, tá? Vai tá pegando pontos Esses presentes aqui resetam, tá gente? Se você sair do mapa e entrar novamente Vai tá resetando e vai tá pegando eles tudo de novo Tem o diário aqui que vocês podem tá pegando pontos Vitórias, Boost, ovos, também de pets, tá? Tem aqui a roletinha que vocês podem, pessoal Estar girando a roleta e pegando pontos Ou um item limited, pets ou vitórias, tá? Se vocês estiverem no grupo Vai tá girando a roleta sozinha Não precisa tá clicando em girar Ele vai tá girando a roleta sozinha, tá galera? Então basicamente é assim Vindo aqui no códigos, pessoal E colocando aqui este código Blush, pessoal Vai tá conseguindo pegar 200 mil pontos, tá? Então coloquem esse código aí Resgatem pra vocês estarem pegando 200 mil pontos, tá? Vindo aqui, pessoal Em loja ou GC Vocês vão ver que o item tá aqui, tá? Então pra tá pegando o item Precisa de 13 milhões de pontos Vai ficar aqui no mapa, tá? Depois que vocês pegarem os pontos É só vir aqui e dar claim No item totalmente gratuito Lembrando que tem outros itens aqui Disponíveis pra vocês estarem pegando também, ok? Também temos, pessoal Esse saco de Natal do Papai Noel Com 300 unidades de estoque Tem 160 unidades ainda restantes E tá acontecendo aqui no Jogue pelo GC Bom, galera Vai tá entrando aqui no mapa Vai fechar esse daqui, tá? E aqui basicamente é um mapa de pontos, tá, galera? E como que funciona pra vocês estarem pegando pontos? A cada 30 minutos vai tá ganhando 25 mil pontos, tá, galera? Vocês ganham pontos também aqui fazendo os minijogos, tá? Se você deixar aqui, ó, vermelhinho Vai tá entrando no minijogo Se deixar verdinho não vai tá entrando, tá, galera? Então a cada minijogo aí que você ganhar, pessoal Vai tá ganhando 1.500 pontos, tá? Precisa tá ganhando, ok, pessoal? Também aqui no livro de missões Fazendo essas missões aqui Vai tá ganhando 5 mil pontos, tá, gente? É só você vir aqui em reivindicar Tá vendo aqui o que precisa estar fazendo Vindo aqui na roletinha A cada tempo vai tá ganhando giros aqui Pra tá girando a roleta inteira Só de a gente tá ganhando aqui pontos, ok, pessoal? Então basicamente é assim, tá? Que funciona Clicando aqui em obter o GC, pessoal Vocês podem ver que o item ele está aqui E vocês precisam, pessoal De 3.500.000 pontos AFK Aqui nesse mapa Ainda temos, pessoal Essa foice Com 75 unidades de estoque E está acontecendo aqui no simulador de linha OGC Bom, galera Vai tá entrando aqui no mapa, tá? E vai tá clicando aqui em OGC, tá, gente? O item ele tá aqui, tá? Então pra você tá pegando o item Você precisa de 45 vitórias Não é 45 É 50 vitórias que vocês precisam, tá, gente? Pra tá comprando o item, tá? Aqui é aquele mapa aqui de fila, tá, gente? Então tem muita gente Eu tô na fila 50 aqui, né? Então como que vocês fazem, pessoal Pra tá pegando esse item aqui? Vocês precisam estar chegando até o final lá, tá? Só que assim Não é só chegar lá e vai tá ganhando aí a vitória, tá, gente? Eu acho e desconfio, pessoal Que você tem a chance de tá ganhando uma vitória Quando você chegar lá no final, tá? Tem bastante NPC aqui, ó Tá vendo? Tem muitos NPC aqui, pessoal Então não é tudo jogador aqui, tá? Então, ó Não tem 50 pessoas aqui, gente É mais NPC, tá? Então assim você tem a chance de tá ganhando a vitória Quando chegar lá na porta, tá, pessoal? Então aqui vai juntar dinheiro E vai tá cortando a fila aqui, tá, galera? Então o dinheirinho serve pra isso Pra vocês estarem cortando a fila, tá? Pra chegar até o final lá, beleza, pessoal? Então basicamente é assim que funciona, tá? Porque assim, se fosse só chegar lá no final da fila E conseguir uma vitória toda vez que chegasse lá Ia ser muito fácil, né? Então assim, eles vão deixar tão fácil assim, né? O jogo pra gente Olha só que sacanagem, galera Brincadeira, né? Então basicamente é assim que funciona aqui nesse mapa, tá, pessoal? Pegou aí as 50 vitórias Vai tá dando claim no item totalmente gratuito Também temos, pessoal Essa Eufabas Brum Wicked Movie Oficial Com 11 mil unidades de estoque, pessoal Saíram apenas 8.492 Ainda tem bastante estoque pra vocês estarem pegando E está acontecendo aqui no Wicked Universidade de Tiz Crie um servidor privado aqui, pessoal Grátis pra vocês, tá? Porque vai tá dando menos lag aí no mapa, tá? E vai ser muito melhor aí também Bom, galera Vai tá entrando aqui no mapa E basicamente pra você tá pegando a vassoura Vai tá vindo aqui, ó Em gostar recompensas, tá? Pode tá abrindo aqui mesmo, tá? Porque vai tá abrindo aqui a loja GC Fecha aqui E a vassoura tá aqui, pessoal Pra tá comprando ela Precisa de 45 mil esmeraldas, tá? Ainda restam aqui, ó 2.508 unidades pra vocês estarem pegando Então tem bastante estoque, tá, galera? Como que vocês conseguem essas gemas? As gemas tem aqui pelo mapa Ok, espalhados, tá? Também tem aqui, ó Em recompensas de favorito É só você favoritar o jogo Aí todo dia você entra aqui e favorita, tá? Que você vai tá ganhando gemas, tá, galera? Eu, ó Ganhei 500 gemas Não, 300 gemas agora, gente E 300 de XP também Se caso pra vocês bugar aí A tela de reivindicação e tudo mais Do login diário Vai tá vindo aqui, tá? Clicando aqui em qualquer coisa Que vai tá abrindo aqui a tela Pra vocês estarem aí logando, tá, galera? Tá pegando a recompensa de login, tá? No meu caso eu já peguei Então eu tenho que esperar até amanhã, tá? Também vocês conseguem tá pegando gemas aqui, pessoal Em lista de tarefas, tá? Tem aqui várias missões Que vocês podem estar fazendo E pegando aqui bastante gemas, tá, galera? É só ir fazendo essas missões aqui, beleza? Tem algumas aí que são em servidor público, tá? Então precisa tá em servidor público Aí o modo mais fácil, galera É vocês clicando aqui em recompensas, tá? E aqui tem esses presentinhos Que vocês podem tá reivindicando aqui O primeiro presente Que é 500 gemas, tá? A cada um minuto E o segundo presente aqui, pessoal É a cada quatro minutos Então você ficando aqui, ó No total de cinco minutos Vai tá pegando aqui esses dois presentinhos E vai tá farmando 1500 gemas, tá? Vocês podem tá saindo do mapa E entrando novamente Vai tá resetando aqui, né Os presentes E vocês vão estar conseguindo pegar eles novamente, tá, galera? Vocês podem também deixar aqui Farmando os presentinhos, tá? Porque não desconectam o mapa, tá? Isso é muito bom Porque ajuda muito, né, galera? Então deixa aqui Vai fazer alguma coisa, né? Vai fazer lição Vai passear Conversar com os amigos Sei lá, alguma coisa assim Deixa o jogo aberto aqui, pessoal Vai tá farmando aqui os presentes Depois é só você vir aqui E tá aí reivindicando E você vai tá farmando muito rápido aqui, tá? Depois que farmar todas as gemas aí necessárias Vai vir aqui, pessoal E vai tá clicando aqui no item Pra tá comprando ele, tá? Então é só você clicar aqui, ó No botão de comprar E a prompt vai tá descendo Farme mais gemas aí, pessoal Que vai tá aqui, ó Dia 29 de novembro Lançando este item aqui E dia 6 de novembro também Então farmem aí Apenas deixando aberto aqui Vocês vão estar conseguindo Farmar muita gema, tá, galera? Então basicamente É assim que funciona Também temos, pessoal Esses chifres de férias Do LPS Com 3 mil unidades de estoque Ainda restam 1.458 unidades Tá muito fofo Inclusive São os chifrinhos Que eu tô usando agora De rena, né, gente? E tá acontecendo aqui Na loja de pets mais pequena Bom, galera Vai tá entrando aqui no mapa Vai clicar aqui em jogar, tá? Vai tá clicando Na sua recompensa diária Aqui, pessoal Minha falta 4 minutos Pra eu tá pegando A minha recompensa de jogo Ok? E como que funciona? O item, pessoal Tá aqui, tá? Então pra você tá pegando o item Vocês precisam de 1 milhão e 500 mil moedas, gente Bom Como que funciona? Vai tá vindo pra cá Ok? Pra fora, pessoal E você precisa Estar aí comprando pets, tá? Eu acho que vocês conseguem Já um pet Já no começo, tá, galera? Quando vocês entram Caso vocês não tenham Entrado ainda, tá? No meu caso, galera Eu vou tá vindo aqui Pra cidade, tá? Porque eu fui lá Pra última vila Que eu já estava, né? Pra última cidade Que eu estava E se você for a primeira vez Que vai tá começando aí Vai tá começando aqui Nesta cidade, tá? Então como que funciona? Pra vocês estarem pegando moedas, pessoal Vocês precisam estar usando aqui, ó Esses itens que ficam brilhando, tá? Então aonde você for aqui, ó E brilhar assim, ó É porque vocês podem Estar usando com seus pets, tá? Então só você tá clicando aqui, ó Em cima do teu pet Aqui, ó Bem aqui em cima dele, tá? E ele vai tá indo ali Fazer a missãozinha E vai tá ganhando moedinhas Pra vocês, tá? Aqui, ó No presentinho, pessoal Tem aqui a cada tempo, tá? O presentinho Pra você tá reivindicando O meu ainda vai resetar Daqui 3 minutos Pra eu tá fazendo aí As missões de novo Aqui dos presentes, tá? Então você pode tá ganhando moedas Duas vezes XP Duas vezes de sorte de pet Duas vezes de moedas E também gemas Ajuda muito isso aqui, tá, galera? Então basicamente é assim Farmando as moedinhas, tá, gente? Tem áreas aí Que dão muito mais aí Moedas pra vocês, tá? Então eu aconselho Que vocês vão aí Depois que vocês farmarem As moedinhas aqui, né? Que vocês vão farmando moedas E abrindo áreas, tá, pessoal? Então vai ter aqui, ó Pra vocês estarem comprando Outras áreas Aqui na parte de bilhetes, tá? Então é só você vir aqui Vai tá interagindo E vai aparecer aqui Pra vocês estarem comprando, tá? Então é só vocês estarem Indo aqui na última Que vocês estão Se vocês estiverem na cidade ainda Vai tá comprando aqui O Parque dos Acres, tá? No meu caso eu tô na Rocha Velha Aí eu vou lá na bilheteria Da Rocha Velha Pra tá comprando aqui A Pradaria de Primavera, tá, gente? Então basicamente é assim Todo local aqui Tem caixas de pets Pra vocês estarem comprando, tá? Então aqui nesse local É aqui dentro, pessoal Dessa parte aqui Oh, meu Deus Os pets às vezes brigam aqui, gente Nossa, terror mesmo Vocês vão vir aqui, ó No Lili Pet Shop, tá? E vão tá entrando aqui Comprando os pets, tá, galera? Com 100 moedinhas Vocês conseguem tá comprando pets, tá? Aqui tem o troféuzinho Que vocês conseguem tá pegando diamantes Tá fazendo missões Então aqui as missões Que eu tenho que fazer Uma fica no último, tá? Que eu tô agora A Rocha Velha, tá? Então eu consigo tá fazendo Essa última missão lá E acabou as missões de lá Aí depois, pessoal Eu preciso estar aí Desbloqueando outras áreas Pra eu tá fazendo Outras missões aqui Que estão disponíveis, tá? E essa daqui É comprando os pets, né? Abrindo caixas de pets Eu consigo tá fazendo Essa missão aqui, tá, galera? As gemas servem pra quê, gente? Vai tá vindo aqui, ó Na loja Do lado do petzinho aqui, ó Do lado esquerdo E aqui rolando pra baixo Vocês conseguem estar trocando, pessoal As gemas por pacote de moedas Então é muito importante Vocês farmarem gemas E tudo mais, tá? Porque vocês conseguem Tá trocando aqui, ó Por pacote de moedas, tá? Então é bem legal isso, né, galera? Aí depois que vocês Farmarem todas aí As moedas, né, gente? Necessárias Aqui também tem, ó, pessoal O livro de missões Que vocês podem tá fazendo também, tá? Eu já completei Mas vai tá aparecendo missões Pra vocês estarem fazendo Em cada área que vocês estiverem aqui Vai tá vindo aqui, pessoal Vai entrar aqui, tá? Pra vocês estarem indo Comprar o item, tá? Então assim É muito, muito, muito fácil O jogo mesmo, tá? Não tem segredo, tá, galera? Vocês podem também aqui, ó Estar clicando aqui Pra vir direto pra loja E vai tá caindo aqui, tá? As caixas estão aqui Pra vocês estarem comprando Mais pets, tá? E como que vocês vão tá fazendo Vai tá chegando aqui Interagindo, pessoal Pra vocês estarem comprando O item, tá? Tem o bug aí Que tem gente que tá conseguindo Fazer ainda, galera Eu não consegui fazer Eu aqui, ó Fiquei pobre aqui no jogo, tá? Não consegui fazer o bug, tá? Mas o bug simplesmente É vocês estarem comprando aqui, né? Pra descer a prompt aqui pra vocês Aí vocês vão tá clicando em OK E vão fechar o jogo muito rápido Depois vocês vão abrir o jogo novamente E vai tá as moedinhas aqui ainda, tá? Então assim Pra algumas pessoas Não tá dando certo o bug E pra algumas está, tá? Então você pode tá fazendo o teste aí E já deixar aí as moedinhas Preparadas pros próximos itens Que eles lançarem aqui, tá? Então basicamente É assim que funciona Também temos, pessoal Esse pinguim de Natal De ultra build, pessoal Que eu já falei hoje aqui no canal, tá? Ele tem 8 mil unidades de estoque, pessoal Só saíram 1.840 até agora, tá? E está acontecendo aqui no Tycoon Da loja Ultaverse Bom, gente Vai tá entrando aqui no mapa E como que funciona Aqui já tá explicando tudo pra vocês, tá? Vocês precisam construir a loja de vocês Completando as missões, tá? Precisam aqui, ó Tá ganhando estrelas Pra estarem aí conseguindo comprar O GC grátis, tá? Também tem recompensas diárias Pra vocês estarem pegando, ok? Aqui embaixo tá falando, pessoal Com as letras pequenas Sempre leiam as letras pequenas Que a cada nova temporada Começa a cada semana, né? Nova temporada Começa a cada semana Os pontos serão redefinidos Quando o GC for lançado Então assim Vai clicar aqui em jogar Tá? Vai tá seguindo a seta aqui E basicamente, pessoal Vocês não podem, tipo Ficar farmando muita gema aqui Muito ponto Muita estrela, né? Aqui dentro do mapa Por quê? Porque se vocês farmarem aqui Pros próximos itens Vai estar reiniciando Tudo de novo, tá? Então vocês vão começar zerado E é tempo perdido Então eu aconselho vocês Que só farm mesmo Pro item que tiver disponível Aqui, tá galera? Aqui em o GC, pessoal O item ele tá aqui, tá? Então pra você tá pegando O item Ô meu Deus do céu Não era pra clicar Pra você tá pegando o item Vocês precisam de 550 mil estrelas Tá, galera? Este item aqui Ele tá disponível no mapa Pra vocês estarem pegando Não é limited É grátis Se você não pegou ainda aí Quando ele tava aí Quando você fazia um mini jogo Aqui dentro e tudo mais E você conseguia pegar ele, tá? Não pegou Dá pra pegar agora Também com 550 mil estrelas, tá? Como que vocês conseguem as estrelas? Vai tá vindo aqui Pro Tycoon de vocês, tá? E aqui, pessoal Vocês precisam estar fazendo o Tycoon, tá? Então aqui Os créditos pro meu filho Brian Que farmou aqui pra mim, né? Gente Porque a Tietchan estava com dor na coluna E a Tietchan estava tirando uma sonaquinha E ele estava farmando pra mim, né? Então vai tá vindo aqui, galera E vai estar pegando aqui, né? As suas moedinhas, beleza? Ó o mapa É legado, gente Pra mim tá lagando É legado o mapinha aqui É triste E vocês vão estar passando Por cima dos botõezinhos Que tem pra cá, tá? Então tem vários botõezinhos aqui Que vocês podem estar passando por cima, tá? Acho que ele já farmou aqui pra cima também, tá? E quando completar 100% aqui do seu Tycoon, tá? Gente, vocês vão estar conseguindo fazer o Rebirth, tá? Então cada vez que você faz o Rebirth Vai tá conseguindo aí moedas, ok? Então assim Cada vez que você começa o Tycoon novamente Vai ficando mais caras moedas Eu comecei com 5 moedinhas Aí depois foi pra... Acho que 16 Depois 46 100 e pouco Agora tem 462, né, gente? Então é tipo isso, tá? Compretei 100% Vou tá vindo aqui pra baixo, ok? Pra tá fazendo o Rebirth Mas antes de eu fazer o Rebirth Nós temos aqui Esses pedidos aqui concluídos, tá? Esses pedidos aqui A caixa de pedidos Pra você tá fazendo esses pedidos aqui Vocês precisam chegar no level 2 Pra estar desbloqueando aqui Depois que desbloquear Vai interagir aqui, tá? E vai ter esses itens aqui Que é um mini jogo Que vocês podem tá fazendo Pra estar ganhando mais estrelas, tá? Então vocês precisam estar achando Esses itens aqui em caixas, tá? E aonde estão essas caixas, Bru? Estão aqui, tá? Se os gráficos do teu jogo Tiver baixo Não vai tá conseguindo ver A caixa brilhando, tá? Mas é só você chegar perto aqui Se aparecer o Ezinho Vai tá abrindo aqui E vai tá vindo aqui, ó Um item É só clicar e pronto, tá? E você pode tá vindo aqui Dentro do armazém também E fazendo a mesma coisa Tem muita caixa aqui brilhando, tá? Elas reiniciam toda hora aqui também, tá? Então basicamente é assim Pra você saber se você pegou aí Já a quantidade necessária, né? O que precisava É só você voltar aqui Vai tá voltando aqui E interagindo aqui, tá? E vai tá vendo aqui Se tá marcando um de um Se tiver marcando um de um Em todos Vai que reivindicar E vai reiniciar tudo aí Pra vocês de novo A missão E você vai tá ganhando aqui Estrelas, tá, gente? Então vou tá fazendo o Rebirth aqui, tá? O meu Taicon Vai tá começando tudo de novo, ok? Ele vai começar de novo Tudo do zero E pronto, ó Consegui 760 mil Ganhei aqui, ó 2.500 estrelas, tá, gente? Então conforme vocês forem fazendo aí O Taicon Vai aumentando aqui as moedas Que vocês vão ganhando, né? O dinheirinho E também vai aí aumentando, pessoal A quantidade de estrelas Que vocês vão estar ganhando Cada vez que fizer o Rebirth, tá? Bom, galera Descobri aqui uma coisa muito importante Eu já quero dar um salve Salve aqui Pra Juju Aqui uma lindona Aqui inscrita do canal E também pro Raposo Que me ajudaram aqui, pessoal Porque eu não tava conseguindo fazer aqui, galera Então eu vou tá mostrando tudo pra vocês, tá? Então como que funciona? Pegou as moedinhas aqui necessárias Pessoal As moedas não As estrelas O que que vocês vão estar fazendo, gente? Vão estar vindo aqui, ó Nessa carta Do lado de o GC, tá? E aqui nós temos Estas missões pra tá fazendo, tá? Então a gente precisa aqui, ó Estar gostando e favoritando E entrar no grupo, tá? Então eu vou tá deixando o grupo aqui Na descrição do vídeo Favoritem o jogo E também gostem do jogo, tá? Aí depois vocês precisam concluir Aqui os pedidos da caixa, pessoal Que seria aqui, ó Que é aquele mesmo lá, galera Que a gente já fez aqui, né? Que eu fiz várias e várias vezes, gente Achando que era aquilo, tá? Então vocês vão estar fazendo aqui, tá? Vai vir aqui pra sua... Pra sua casa aqui, né? Pra sua loja, tá? E vai tá pegando aqui Pra vocês estarem fazendo, tá? Então vocês precisam estar Procurando os produtos ali Como eu já tinha ensinado, tá? Depois vocês precisam, pessoal Estar achando aqui, ó Descobrindo três produtos Esses três produtos Vão estar pra cá, tá, galera? Tá? Vai estar pra cá Beleza? É muito fácil É só você chegar perto deles E interagir, beleza? Então primeiro ele vai tá aqui Vai interagir Vai dar seguinte, seguinte, seguinte E pronto Depois você vai vir aqui Neste aqui, galera Vai interagir Vai dar seguinte, seguinte, seguinte E pronto E depois vai vir aqui neste aqui E vai dar seguinte, seguinte, seguinte E depois vai interagir E pronto, galera Agora Vocês vão estar fazendo A última missão Que é ajudar o Papai Noel, tá? Que é aqui, ó Tá? Ajudar o Papai Noel Essa da ajuda do Papai Noel Gente, nós precisamos Estar fazendo agora A missão das caixas Que vocês viram ali Que já liberou pra eu ir tá fazendo, né? Então é só vocês estarem Achando caixas, tá? Então vai tá vindo pra cá E vocês precisam achar aqui Cinco produtos, tá? Então quando vocês acharem Os produtos Vai estar marcando aqui, pessoal Do lado de esquerda Aqui pra vocês, tá? Vai tá aqui Um de cinco, tá, gente? Então vocês vão estar Vendo aí Quantos que vocês já estaram Pra tá indo de GG, tá? Bom, galera, demorou Mas encontrei aqui o último, tá? E a gente vai estar Voltando aqui, gente Pro nosso local aqui Tá entregando aqui Tá o pedido Ok Entrega aqui Beleza E pronto, galera Vai tá abrindo aqui E vocês vão ter Cumprido tudo aqui, tá? Agora sim A gente consegue Tá vindo aqui E reivindicando O item totalmente gratuito Tá, galera? Então assim Deu um pouco de trabalho Pra eu descobrir aqui, né? Como que era Graças a Deus O pessoal aqui me ajudou, né? Muito obrigada A Ju Ao Raposo aí Camilinha também Que estava aqui, né? No mapa, galera Muito obrigado a vocês Por terem me ajudado Ainda temos, pessoal Esse terno de automobilismo Com 25 mil unidades de estoque E está acontecendo aqui No Walmart Descoberto Lembrando que Contas menos 13 Não tem acesso aqui ao mapa Bom, galera Vai entrar aqui no mapa Vai clicar em Start, tá? Vai estar aqui Coletando a sua recompensa diária, pessoal E basicamente Pra gente estar pegando o item, né, galera? Aqui, ó Já liberou Já avisei na comunidade Pra vocês, tá? Estarem pegando aqui Esse capacete Ainda dá tempo, né? De vocês estarem pegando, pessoal Tem 3.126 unidades de estoque, tá? Pode ser que quando eu postar o vídeo Já tenha acabado, tá? Mas eu avisei aqui na comunidade Logo que saiu, tá, galera? Pra estar pegando o terno aqui De automobilismo Vai estar clicando aqui em Quest Progresso, pessoal E está aqui em Frio GC, tá? Então pra gente estar pegando o item Nós precisamos terminar 5 corridas de carro de slot Como que é isso? Vai estar vindo aqui em Mapa, galera Vai vir aqui em Racing Hobby, tá? E vai estar vindo aqui Pro departamento de carros, tá? E vai estar vindo pra cá, pessoal Start Racing, tá? Vai clicar aqui em Jogar Vai colocar no médio, tá, pessoal? No médio não No fácil, né? Aí aqui o teu carro é o azul, tá? Pra estar dando o Start É clicar em Enter E basicamente você precisa estar acelerando aí E vencendo 5 corridas seguidas, tá? Então vai terminar aqui a primeira corrida Depois vai fazer mais 4 Pra você estar conseguindo aí pegar o item, tá, gente? Nas curvas aqui, ó Diminuam, tá? Pra vocês não baterem ali, né? Saírem fora da pista, tá, gente? Então assim É bem fácil, tá? Vocês precisam só ganhar em primeiro lugar, tá, galera? Então assim Nas curvas mais fechadas Vocês vão estar parando um pouquinho, tá? Soltando aí o acelerador, tá? Pra vocês estarem conseguindo fazer a curva E não perderem nenhum tempo, tá? Então é só isso que vocês precisam fazer Ó, não parei E sair fora da pista, né? Então é só isso que vocês precisam estar fazendo, tá, gente? Pronto, galera Terminei aqui a corrida, tá? Então basicamente vocês precisam estar fazendo isso por 5 vezes Pra tá conseguindo pegar o item Tá super fácil, super easy, tá, pessoal? De vocês estarem fazendo, tá? Pra vocês verem aí o progresso de vocês É só vocês virem aqui em quest progresso Tá clicando aqui em cima E vai tá dando aqui, né? A porcentagem aqui que tá completa pra vocês, tá, galera? Eu já peguei o item, tá? Então ainda tem bastante estoque pra vocês estarem pegando Vencer os 5 corridas aqui, galera Vai tá reivindicando o item totalmente gratuito Aqui nesse mapa Também temos, pessoal, ainda Este animal de estimação de ombros ágeis Com 10 mil unidades de estoque Saíram apenas 5.804 E também temos esse pilha, ou frinks, pessoal Com 10 mil unidades de estoque E saíram apenas 4.520 Esses dois itens estão acontecendo aqui no mapa da Netflix Bom, gente, vai tá entrando aqui no mapa Se você nunca fez aqui, pessoal As missões aqui no mapa, tá? Vai tá fazendo tutorial e tudo mais Pra tá liberando esse mundinho aqui pra vocês Depois disso, vai tá clicando aqui, tá, galera? Pra vocês teleportar E aqui, galera, vocês vão tá clicando aqui em UGC, tá? O mapa, ele é pesado Ele é lagado, tá, galera? Então vai tá clicando aqui em UGC E vai tá clicando aqui, pessoal Em Let's Go, tá? Aí vai tá carregando aqui pra vocês o mini-jogo Bom, galera, vai tá abrindo aqui essa parte aqui pra vocês Depois que passar a Catscene, tá? E aqui é um tipo um Geertar Hero, tá, pessoal? Então, como que tá funcionando pra vocês estarem pegando o item? Pra tá pegando o bichinho roxo aqui, pessoal Vocês precisam fazer 6 mil pontos seguidos No modo Easy ou no modo Normal E pra tá pegando aqui o bichinho azul Vocês precisam fazer 8 mil pontos no modo Hard, tá, galera? Então, assim, é possível fazer, tá? Só que a galera tá reclamando muito Que tá meio difícil de tá fazendo no celular, tá, galera? Eu não sei porquê Porque eu não tentei no celular, tá? Então, basicamente, aqui vocês precisam estar acertando aqui, ó As cores, tá? Pra vocês estarem conseguindo, gente Os pontos, tá? Precisa ser pontos seguidos, tá? Senão vocês não conseguem tá pegando o item, tá, gente? Às vezes vem meio louco o negócio aqui Buga a cabeça, gente Mas dá Na loucura a gente consegue os 6 mil pontos seguidos aqui, tá? Vocês podem ver que eu já errei um monte E eu vou conseguir fazer 8 mil pontos seguidos aqui, pessoal Bem de boa 8 não, né? 6 mil Só terminar aqui, galera Já peguei o item Se eu não tivesse pego Eu já tinha pegado agora, tá? Porque são 6 mil pontos Que a gente precisa estar fazendo seguidos, tá? Aí depois, pessoal Que vocês terminarem lá Que vocês completarem lá, né? A quest que precisa Que é pegar os pontos necessários Pra tá reivindicando o item Vai tá descendo aqui pra vocês Uma opção pra vocês estarem reivindicando o item Quando vocês reivindicarem Vai tá descendo a prompt E vocês vão comprar o item totalmente gratuito Aqui nesse mapa Então é isso, gente Espero muito ter ajudado vocês E lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal Aproveita e se inscreve Ativa o sininho de notificações Deixa seu like, seu hype E também seu comentário E não esqueçam de estar ajudando o canal Se tornando um membro Então, até mais! Tchau, tchau 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 Tchau